CORAÇÕES FERIDOS Eduardo chega bem perto Então você é Amanda? Eu mesma. Do seu alvo principal. Você é Aline? Isso mesmo. Então você é a irmã da Amanda? Não, não. Nós somos primas. O jogo vai começar. Será que esse cara sabe que foi você que deu um baita fora de mão dele? Será que ele sabe que o dinheiro do irmão sumiu? É o quinto capítulo de CORAÇÕES FERIDOS Nesta sexta, oito e meia da noite, no SBT. Tchau, tchau.